Temos que falar. Está-me a assustar. Já ando para lhe dizer isto há algum tempo. Tem outro, é isso. Pois, eu já calculava. Você nunca mais me procurou e andava ausente. Eu sei que é difícil acreditar nisto agora, mas eu gosto muito de si. Gosta? Gosto, e não o quero perder. Desculpe? Para mim isto não é razão nenhuma para acabarmos. Quero ter duas relações. Uma para a rotina, outra para o retorno, é isso? Veja a coisa pelo lado positivo. Nunca mais lhe peço juros de 3% numa conta à ordem. Pois, essas oportunidades eu não faço. Saiba tudo em bancoinvest.pt Banco Invest, o seu outro banco.